Jerem Dias, a senhora. Estilete, chuchu, brochou, chuchu, machu, foi Jerem Dias. Estilete, chuchu, machu, foi Jerem Dias. Estilete, chuchu, brochou, chuchu, machu, foi Jerem Dias. Não vou usar chapéu, o que nasceu do me quebrou. Tempão que tem pão, na padaria, pades. O vasinho médio é com índice, botando águas pra clarear. Mistura de um café, com muita pedra pra levar. Jerem Dias. Estilete, chuchu, machu, foi Jerem Dias. Estilete, chuchu, machu, foi Jerem Dias. Tudo tá mal, ficou Jerem Dias. Estilete, chuchu, brochou, chuchu, machu, foi Jerem Dias. Estilete, chuchu, machu, foi Jerem Dias. Não vou usar chapéu, o que nasceu do me quebrou. Faz um tempão que tem pão, na padaria, pade. Fazendo média com leite, botando águas pra clarear. Mistura de um tempão que tem pão, na padaria, pade. Com muita pedra pra levar. Jerem Dias. Todo mundo vai pra cima do meu assim. Legal, incrível. Eu morava na areia, você e eu aprendi a namorar. Pois seria. Com um apeto de mão. Sereia, eu aprendi a namorar. Pois seria.